Amor, que possível, o graça de um corpo da vida Eu quero espreitar e derrubar O gigante que se levantar Vou navegar com o mundo mais Que construí o seu ar da perna Como se lá eu quero cantar A noite inteira até o sol raiar Como saudade, mesagre, a vida inteira Entraram na porta e não sentiram medo Pois no quarto os homens como era o anjo Como saudade, mesagre, a vida inteira Como saudade, mesagre, a vida inteira Retraram na porta e não sentiam medo Pois no quarto o anjo como era o anjo do Senhor Não é estranha a fé O que vem do Senhor É que eu dava falta Mas de grande valor Como saudade, mesagre, a vida inteira Entraram na porta e não sentiram medo Pois no quarto o anjo como era o anjo do Senhor Pois no quarto o anjo como era o anjo do Senhor Não é estranha a fé O que vem do Senhor Glória a Deus